Assim como muitos brasileiros, o Matheus ficou desempregado em meio à pandemia. Ele trabalhava como servente de pedreiro e com três filhos começou a procurar alternativas para sustentar a família. Ele relembra que foram dias difíceis e que chegou até a vender paçoca no semáforo. Mas hoje a alegria toma conta, depois de conseguir a tão sonhada recolocação no mercado de trabalho. Deus está abençoando agora com essa nova oportunidade e a gente está tendo a oportunidade de trabalhar e aprender cada dia mais. Assim como o Matheus, muita gente conseguiu emprego há pouco tempo em Itu. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged do Ministério do Trabalho, a cidade teve saldo positivo na geração de empregos. Segundo o último levantamento, que foi feito referente ao mês de julho, foram criadas 230 novas vagas. Os dados também mostram que os principais responsáveis pelo aumento foram o setor de serviços, além da construção e da indústria. Essa indústria voltada para o ramo cerâmico é especialista em fazer vagonetas para o transporte de peças, tijolos, telhas e blocos estruturais. Cerca de 100 são fabricadas todo mês. Hoje são 12 funcionários e 4 foram contratados em julho. O ramo depende diretamente da construção civil e com a demanda só aumentando, a intenção é contratar ainda mais gente. Não precisa de experiência. Chegou na empresa, participa do processo produtivo da empresa, desde o corte, a dobra. Então o que acontece? A experiência do dia a dia, o funcionário vai adquirindo com quem já tem experiência. Então só é necessário a força de vontade para começar a trabalhar com a gente e ter crescimento dentro da empresa. E foi essa a oportunidade que o Sérgio aproveitou. Dois meses procurando uma recolocação, passou em várias empresas para deixar currículo e até fazer entrevistas. Mas nunca dava certo. Ele foi um dos contratados em julho e comemora a conquista. É uma sensação de segurança, né? Que a gente sabe que no final do mês vai estar ali. E até esse caso a gente acabar machucando alguma coisa eventualmente, a gente sabe que tem alguma coisa para ocorrer, né? Dá uma livre? Esse mês ele não quer revenda, ele quer furo.